Música Está quase à altura da Lívia Música Música Pô, galera E o dedo congelando Música 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 Vai, brasileiro louco na neve Música Um, dois, três Música 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 Primeiro dia na cabana Vamos ver quem entende bom Cheirinho Aí sim Acordou até o Tchelo Que o cheiro do bacon Levou um pouco Melhor limpar agora Missão número 1 concluída Missão número 2 Tirar a neve daqui Vamos para a frente da casa agora Vamos lá Música Música Vamos ver Mais um louco vindo Deve ser brasileiro Só brasileiro faz essas coisas Joga então Quase cai ainda Olha o estado do lago Não dá pra saber onde começa Conseguiram Com a coragem Time continuando bravamente Pela neve Tá fácil Tá fácil Vamos lá time Essa pode ser a nossa última filmagem Se alguém recuperar isso aqui Saiba que a gente morreu feliz Mais com o frio Toma uma parte do fio aqui Vai Vai que minha mãe Você vai pular aqui? Vou pular aqui no lago Então vai Quero ver se eu mergulho agora Vai que eu vou morrer congelado É Boa 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mari, medalha de ouro em Pequim esse ano Agora, olha só E aí 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 Já acenderam as luzes Eu dei minha última descida O pessoal tá descendo lá Vale Vira começou agora Tá separando lá Certinho Olha lá, ó E aí E aí sim Boa Mais uma Mais uma aí Tchelo lá, ó Firme e forte Sem cair Boa, Olivia Ih, não vai parar Não vai parar É você mesmo Boa, Tchelo Missão cumprida Tchelo mundo vivo Tchelo mundo vivo Missão cumprida Tchelo mundo vivo Tchelo mundo vivo Tchelo mundo inteiro Devolveu os esqui E voltar pra cabana Valendo Eita, morreu Morreu Você dá um empurrãozinho aqui? Não Olha o strike Olha o strike, gente Depois do sucesso do esqui E em Gaylord Tão aqui Descendo a neve Tem que ser rápido Olha a musiquinha do Jackass, editor Vai, Tchelo Vai Foi Esse aqui É o ajato Vê se eu não preciso empurrar Levanta o pé, hein Vai Vai, vai Você depois vai Ajeita mais no meio Vai Vai Levanta o pé E você Pô, pra ver, tá foda E aí